Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês viram aí, é tour pela minha penteadeira e na verdade eu vou dar uma faxina nela e já vou fazer o tour atualizado. Sempre tem alguém lá no meu Instagram pedindo pra eu mostrar, tem um vídeo antigo aqui no canal já, mas tem muita coisa nova e eu vou mostrar pra vocês. E tá precisando de limpar, gente, a bichinha tá feia, então senhora não repare a pessoa porque eu tô em casa, cabelo sujo, oleoso, olha gente, passei um óleo aqui que eu vou lavar ele, mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês a penteadeira, o estado dela, como que ela tá. Antes de eu mostrar, deixa eu só falar pra vocês. No último vídeo eu mostrei, né, que agora aqui é meu novo quarto, eu tenho dois espaços, que é esse aqui onde fica a minha penteadeira e esse aqui é meu quarto. Eu tô sem luz, tá gente, só luz natural. Esse aqui é o meu quarto, que inclusive tem tour. Nossa, bagunça. Isso aqui, gente, que eu acabei de mostrar lá no Instagram, uma misturinha que você faz com álcool amaciante concentrado e água e fica maravilhoso. Gente, vocês não tem noção de como meu quarto tá cheiroso. Então, me segue no Instagram se vocês gostam desse tipo de dicas. Mas tem o tour aqui pelo quarto, tá? Não tá faltando muita coisa ainda, mas assim que der eu atualizo pra vocês. Mas um dos últimos vídeos foi isso. Então, saindo aqui do meu quarto, a minha penteadora ficou aqui. Ela tá uma zona como nunca esteve, porque quem me segue lá no Instagram sempre mostrava e era o meu maior enjoo. Eu gosto tudo organizadinho. Mas eu confesso pra vocês que nesse último mês aí, eu não organizei ela nada. E a minha menina mexeu, bagunçou. Eu usei maquiagem esse final de semana pra gravar pro Instagram e só soquei aqui tudo. Como eu já queria arrumar a mesa, então eu deixei tudo aí. Então o negócio tá feio aqui, amiga. Vou mostrar pra vocês a organização. Vou tirar tudo, limpar. Ah, gente, vou mostrar um produtinho que eu uso pra limpar. Ah, que é muito bom. Peraí que eu vou pegar que eu esqueci. Gente, o produtinho que eu uso, que eu falei pra vocês, é o Mr. Muscle. Porque eu não sei, acho que vocês já viram falar, né, que é veja, vai amarelando as coisas. Então eu tenho muito medo, assim, de amarelar esses móveis brancos. Então eu gosto muito de usar o Mr. Muscle, tanto pra cozinha quanto pra móveis, assim. Ele é ótimo. Peguei toalhinha assim, essas assim são ótimas. Eu preciso que era da minha menina uma fralda. E eu uso pra limpar álcool, né, pra passar no espelho. E a bochinha. Então é isso que eu uso, gente. Aí, eu não sei nem como que eu vou começar. Mas eu acho que eu vou começar tirando tudo. Os pincéis muitos vão ter que lavar, mas vou deixar isso por último. Isso aqui eu compro porque eu, como eu faço muita maquiagem, eu uso esses mais baratinhos. Mas depois eu tiro com água micelar, lavo certinho, tá, gente? Porque só isso aqui não remove 100% a maquiagem. Vou deixar vocês aqui pra eu começar a tirar as coisas aqui, gente. Vou pegar essa vasilhinha aqui, tudo que é esponjinha, que tá tudo sujo, ó. Eu nunca gostei de deixar, vou colocando aqui pra eu lavar. Já limpei aqui. Vou ter que ir fazendo por partes, porque senão não tem onde eu ir colocando as coisas. Então vocês viram que eu tirei aqui tudo, né? Vou voltar pras gavetas. Pra gaveta, né? Aí eu gosto de borrifar, ó, o Mister Músculo nos produtos, gente. Porque, por exemplo, o blush. Olha aqui, tem até base aqui caída no blush. Fica sujo, né? Porque a gente vai pegando. Então eu vou passando pano em todos os produtos. E voltando pra gaveta. Eu sempre fazia isso. E eu sempre tomo maior cuidado pra não acumular serviço. Porque, gente, se a gente deixar chegar a esse nível, aí fica muito difícil de organizar. Mas agora eu vou estar sempre tentando manter. E vou dar uma aceleradinha, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Agora que eu vou pra segunda gaveta de bases que tá... Na verdade, tem de tudo aqui, né, minha filha? Até coisa da Ana Clara de Kinder Hugo, meu Deus. Vou organizar. Essa daqui eu organizei. Eu mostro pra vocês no final, só pra vocês terem uma noção. E aí eu vou deixar pra limpar por fora, quando acabar tudo, né, gente? Tô limpando primeiro só por dentro, senão eu posso pôr a mão e manchar. Então eu vou deixar por último. Primeira gaveta, ok. Depois eu mostro direitinho pra vocês. Agora eu vou pra essa segunda aqui. Olha as faixinhas, tudo sujo, gente. Eu sou apaixonada nessas faixinhas. Tem uma de cada cor, porque eu gravava muito vídeo pro Instagram. Então, né, eu gostava muito de usar. Ainda gosto pra não sujar o cabelo. Tirar elas pra lavar. Organizar aqui. A de baixo é auxílios, que eu deixo. E essa última aqui eu já tirei, ó. Que são essas paletas que estão aqui. Então eu vou limpar. Volto tudo e mostro pra vocês. Tirei todas as coisas daqui, porque eu já finalizei as gavetas de baixo. Aqui é um vidro, gente. Eu vou ter que tomar o maior cuidado, mas eu vou ter que tirar ele. Eu vou colocar lá em cima da minha cama pra limpar. Porque teve um dia que eu deixei cair uma sujeirinha ali por dentro e sujou. Então eu vou colocar lá. Limpar, limpar aqui tudo e trazer ele. Limpar, limpar aqui tudo e trazer ele. Gente, terminei agora. Depois de duas horas, coloquei a softbox aqui pra ver se melhora. Porque nós estamos contra a luz e tá bem escuro. Inclusive eu tô bem morena aí, parecendo que eu tô bronzeada. Porque eu tô contra a luz, sabe? Fica desse lado, não fica muito legal não. Mas enfim, vamos focar na penteadeira, ó. De longe, como que ela tá. Quando eu fiz o outro tour, ainda não tinha essa cadeira. Porque quando eu comprei não veio banquinho, eu usava outra cadeira, uma preta. E aí eu comprei essa daqui que eu acho super bonitinha, encaixou super bem. Então até fica a dica aí pra quem tem penteadeira e não tem aqueles banquinhos. Ela tem cinco gavetas. Não é uma penteadeira grande, mas é o que eu pude comprar na época. E inclusive o acabamento dela não é muito bom, ó. Porque ela não tem aquele negócio da gente ligar aqui. Tem que ligar direto na tomada. Mas enfim, gente. Mesmo assim, pelo preço, na época foi bom. Aqui de princípio fica essa baguncinha mesmo. Porque é as coisas que eu uso, então não tem como. Eu gosto de deixar essa esponjinha aqui. Eu lavei, ó. E como eu fiquei muito tempo sem lavar, manchou, gente. É da Mariana Saad, né? Todo mundo conhece, maravilhosa. A melhor esponjinha que eu já usei é essa. Aqui os contonetes que eu sempre uso na hora da maquiagem. Aqui os pincéis que eu vou lavar, mas eu já tô mostrando pra vocês. Porque eu vou lavar só amanhã. Porque já tá ficando tarde. Tá até escuro. Aqui na primeira gaveta eu deixei mais ou menos como sempre foi. Esse negócio que eu passo de sobrancelha. As coisas de sobrancelha ficam aqui. Blush. Esse pincel eu deixo aqui porque ele é dois em um. Se eu colocar lá estraga as cerdas. Então ele fica aqui. Os blushes, pós, hidratantes. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu nem arrumei ali ainda, ó. Mas tudo aquilo ali é hidratante que já tava só um restinho, sabe? Parecendo que tava vencido. Esses vidros secos. Então eu fui deixando. E olha só a bagunça. Tudo pra ir pôr. Então hidratante não tem muito aqui. O pó iluminador da Ricoche que eu amo. E agora eles lançaram outras cores. Um bronzer maravilhoso que é essa nova embalagem aqui. Hidratante Nivea, muito bom. Pó Playboy, maravilhoso. Aí aqui eu deixo os contornos, que não é sempre que eu uso contorno. Então tudo aquilo ali atrás é contorno. Os glitters. Aqui tem mais também. Aqui aqueles prensados. Então essa primeira gaveta ficou assim. Na segunda eu gosto de deixar as bases aqui do lado. A maioria é tudo base baratinha que eu amo. Eu amo testar a base, gente. Os lip tints eu uso muito no dia a dia. Então eu gosto de deixar aqui em cima, ó. Fica super fácil. O ventiladorzinho, as paletinhas da Ruby Rose também. Eu amo. Super pigmentadas. Jasmine. Eu tenho porque eu gosto da embalagem, mas a pigmentação não é tão boa. E aqui em cima eu deixei... Os meus batons costumam ficar lá embaixo. Mas eu deixei esses aqui que são os que eu mais uso. Que são gloss ou batom mesmo. Da Ricoche que eu amo. Sou apaixonada. Tem um de cada. Tem mais lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu falei que eu ia lavar, mas eu voltei pra cá só pra vocês verem. Que eu deixo essas faixinhas sempre aqui nessa gaveta. Aqui embaixo as esponjinhas. Já lavei. Eu jogo aqui por cima mesmo que eu vou pegando conforme eu for usando. E aqui tem alguns iluminadores da Ruby Rose. Que eu gosto muito. Mas ultimamente eu só tenho usado da Ricoche. Então eles ficam mais aí por baixo. Aqui, gente, eu separei com corretivo, primers. Que não é uma coisa que eu uso muito. Eu prefiro hidratar. Delineadores. Tanto em caneta quanto líquido, coloridos. Fica tudo aqui nesse cantinho. E aqui os rimmels. Eu não tô com muita coisa. Eu não tô usando e nem comprando mais. Não sei se vocês sabem, mas eu tinha loja de maquiagem. Eu não tenho mais. E eu pegava muita coisa, né? Pra testar e tal. E aqui tem mais do que o suficiente. Porque eu não tô na vibe de maquiagem, gente. Eu não ando comprando. Não vou comprar. Só o que pra repor mesmo. Porque eu tenho muita coisa e eu acabo não usando. Meu foco agora é coisas pra casa. Meu dinheiro é tudo. E coisinhas pra casa, gente. Maquiagem nem tenho vontade mais de comprar. Mas enfim. Aqui eu deixo os meus... Gente, eu juro que eu queria ser organizada com cílios. Eu começo a usar uma cartela. Aí eu não sei o que que acontece. Aí eu não gosto mais. Aí eu abro outra. Eu não gosto mais. Aí olha só. Gente do céu. Eu tava olhando isso daqui. Tudo. Comecei a usar. Deixei. E vai virando essa coisa aqui. Mas enfim. Meus cílios. Alto lencinho que eu mostrei pra vocês. E alguns batons. Gente, eu fiz um limpa nos batons. Tem pouco tempo. Então por isso que não tem muito. Tinha muito batom vencido já. E por último, a gaveta de paletas. Que não tem muito. Assim, isso aqui eu deixo aqui. Porque quando eu vou carregar na bolsa. Eu gosto de pôr pincéis ou alguma maquiagem aqui dentro. Tem as paletas minhas favoritas, né? Ludurano. Todo mundo sabe que são maravilhosas, gente. Olha essa aqui. A última que eu comprei. Inclusive, eu acho que eu nunca fiz uma make assim. Tipo, pra gravar com ela lá pro Instagram. Nada. Perfeita a pigmentação. Então essa que eu mais tenho usado. Essa, essa aqui. Outra que eu amo também. Essa aqui é linda, mas eu não uso muito. Ela tem uns tons mais neutros. A da Belly Angel, que tem uns tons mais coloridos. Perfeita, gente. Essa daqui é bem famosinha. Todo mundo conhece, né? Agora tem a nova. E outra que essa é a minha favorita da vida. Que é perfeita. Ela tem muitas cores. Super coloridinha. E muito pigmentada, gente. Essa aqui é da Playboy, ó. Eu super indico. Paleta maravilhosa. Pensa na paleta boa. Então é essa que eu mais uso mesmo. Então eu nem pretendo comprar mais. Porque acaba que eu não tô usando muito. Vou voltar aqui a organizar. Fiz bagunçar pra mostrar pra vocês. Gente, essa é a minha penteadeira. Agora sim, né, gente. Você tá vendo? Eu fiquei quase duas horas arrumando essa penteadeira. Então é o castigo do preguiçoso, né, minha filha. Então fica aí a dica pra vocês. Vamos deixar essas penteadeiras organizadas. Quando a gente usar, tentar voltar pro lugar. Porque falar pra vocês, dá trabalho quando tem que fazer. Mas quando a gente deixa bagunça demais, fica pior. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha. Se inscreve no canal, tá? Que sempre vai ter videozinhos legais aqui no canal. Beijo, tchau, tchau. E me segue lá no Instagram também, gente. Tchau, tchau, tchau.